A Lava Jato nasceu no Paraná e ela foi destruída pelo sistema. A mensagem que a minha eleição passa é de que a Lava Jato, como uma fênix, renasceu, mas não das cinzas e sim da vontade do povo paranaense. Os eleitores mostraram a força da sua honestidade e integridade nessa eleição. Hoje nós mostramos que se a corrupção contra-ataca, a honestidade também contra-ataca. O primeiro e maior mérito dessa minha eleição é de Deus, que me deu condições de chegar até aqui com uma votação maior do que eu poderia imaginar. E o segundo grande mérito é do povo paranaense, que deu um firme recado aos corruptos. Vocês não vencerão. A eleição foi o primeiro passo, foi uma corrida de 100 metros rasos. Mas nós estamos também começando uma maratona em prol da transformação do Brasil num país mais justo, mais próspero e melhor. Os paranaenses podem contar comigo na Câmara dos Deputados para combater a corrupção, fazer políticas públicas em cima de evidências e defender valores cristãos, de amor ao próximo e serviço às pessoas.